Oração para resolver problemas Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé. Então eu te peço, agora, em nome de Jesus, faça o impossível em minha vida. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto de quatro dias ressuscitar. Além dos paralíticos que voltaram a andar. Tenho uma causa impossível e coloco-a em tuas mãos. E pela minha fé, creio que esta causa está a ganha. Em nome de Jesus Cristo, que o mal que atrapalha saia. E que o bem que abençoa venha sobre mim, em nome de Jesus Cristo. Deixe o seu amém nos comentários. Ajude o canal da oração curtindo o vídeo e se inscrevendo. Novas orações para você todos os dias.